E olha uma criança que caiu do quarto andar, aguarda por cirurgia. Pai e madrasta são liberados após pagarem fiança. A menina de 4 anos continua internada no Hospital Infantil Cosme Damião, em Porto Velho. Ela está com um dreno de tórax e uma tala engessada. Ao despencar do quarto andar, ela teve uma fratura em uma das pernas e vários outros ferimentos pelo corpo. O pai da criança, que tem 38 anos, estava preso na penitenciária Edivan Mariano Rosendo, destinada a preso provisório. Ele e a madrasta da menina, uma jovem de 18 anos, foram detidos em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com lesão corporal grave. Mas foram soltos após pagarem fiança. A menina está acompanhada da mãe no hospital e deve passar por mais um procedimento cirúrgico nos próximos dias. E apesar da queda do quarto andar de um prédio, a criança está estável e responde bem ao tratamento. Familiares não querem falar com a imprensa, mas informaram que o pai e a mãe da criança estão muito abalados. Os pais da menina são separados e a criança estava passando o final de semana com o pai no apartamento. Em depoimento, pai e a madrasta informaram que estavam com amigos em um outro apartamento do bloco vizinho. A criança ficou dormindo no quarto, mas ao acordar durante a madrugada, saiu à procura do pai. Assustada ao se ver sozinha, a menina subiu na janela do apartamento e acabou caindo, de uma altura de aproximadamente 15 metros. Obrigada, Elayne Santos, pelas informações. Que perigo! Nós vemos aí, ela está se recuperando, mas poderia ter morrido. 15 metros para uma criança frágil ainda, com seu corpo em formação, com os ossos ainda muito frágeis. Não tem toda uma estrutura. Até o adulto, numa queda dessa, morreria, mas ela teve uma segunda chance. Agora, os pais estão livres? A gente vai esperar aí ainda, né? O desenrolar, porque, segundo a legislação, é abandono de incapaz. Vamos esperar, né? Que os pais se conscientizem. Porque deixar uma criança com uma idade dessa sozinha é crime, né? Que perigo!